Gente, no último sábado foi realizado aqui em Três Lagoas, né? O dia do mamaço, aconteceu o mamaço aqui em Três Lagoas, uma campanha que faz parte do Agosto Dourado e tem como objetivo sensibilizar aí sobre a importância da amamentação. A gente acompanha um pouco mais agora sobre esse assunto na reportagem do Israel Espíndola. Gabriela está gestante do Antony. Como mãe de primeira viagem, é normal que ela tenha vários receios e dúvidas, principalmente quando o assunto é a amamentação. Preparada, preparada não. Tenho um pouco de receio ainda. Estou bastante ansiosa para ver como é essa parte agora. Sobre rachamento, né? Sobre qual posição dá para o bebê. Várias outras também. E para ajudar a Gabriela e outras mães de primeira gestação, é que existe a campanha nacional Agosto Dourado, que incentiva a mãe a fazer a amamentação. O Agosto Dourado tem como principal objetivo da campanha sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. Como explica a enfermeira e consultora de amamentação, Gisele Ramos. Incentivar, fortalecer, apoiar as mães com relação à amamentação. A sociedade precisa entender um pouquinho mais sobre a amamentação, que não é um ato instintivo. Então, esse é um evento que acontece nacionalmente. Então, é importante que a gente leve essas informações a toda a sociedade. Mesmo com várias campanhas publicitárias dizendo que o leite materno é o principal alimento para o bebê, a enfermeira obstetra Michele ressalta que em pleno 2022 ainda falta informação para as mães de primeira viagem. A busca, a amamentação, muitas pessoas acham que é extintivo, porque nós somos mamíferos, mas não é bem assim que acontece na prática. Então, chega um bebê, principalmente as mães de primeira viagem, as complicações, as dificuldades vão ser instaladas ali. E se ela não estiver preparada, se ela não buscou informação ainda durante a gestação e também no pós-parto, se ela não buscou um apoio de profissional, de uma consultora, essa amamentação está ali em perigo, ou até de acontecer um desmame precoce. Então, eu sempre falo que a amamentação é a chave do sucesso sempre. Se informar, deixar os mitos. A nossa cultura no Brasil vem muito cheia de mito, de medo. Então, a amamentação não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser sofrida. E a informação é a chave para esse sucesso. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal. Além de ser tão importante para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia e além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. É padrão ouro, é por isso que nós chamamos, né? Golden Ore, primeira hora de vida daquele bebê. Aquele bebê precisa estar assim que ele nascer, no colo da mãe, sendo amamentado. O leite materno é o principal alimento, exclusivo até os seis meses. E após os seis meses, até um ano, segundo a OMS, é o principal alimento também. Mesmo com a introdução alimentar, até um aninho de vida, esse bebê vai ter o leite materno como principal alimento. É padrão ouro, é o melhor alimento que nós temos, né? Para o bebê, para essa criança. Não tem o que se discutir. É a primeira vacina do bebê. A Larissa passou por alguns problemas no início da amamentação, mas foi superado com o auxílio da consultora. E hoje, a Maria Alice esbanja a saúde. Olha, de primeira não deu. Ela fez a pegada errada, um peito meu ficou machucado. Aí, até então, eu chamei a Gi para uma consultoria. Foi complicado de primeira, mas agora está tudo tranquilo, está tudo em paz. Graças a Deus, ela mama super bem. A Ellen e o Dovi resume bem esse gesto tão sublime entre mãe e filho. Para mim, é um momento de conexão, que é algo maravilhoso. Quando a criança está agitada, é uma coisa que acalma. Quando a mãe está agitada, é uma coisa que nos acalma. É algo que para mim é maravilhoso. É um sonho. E é um sonho que eu estou realizando. Que para mim não tem explicação. É algo muito importante, tanto para mim, quanto para ele.